Cerrado na tarde de hoje, o corpo do homem que morreu saltando de base jump da Pedra da Gávea, na zona sul da cidade. Amante de esportes radicais, Jorge Spanner colecionava registros dos saltos nas redes sociais. Em uma das aventuras, o atleta é recepcionado pela filha ao pousar. Aos 37 anos, o base jump era só um dos amores do carioca que, quando mais novo, foi surfista profissional. Nos anos 2000, o bom desempenho no circuito nacional chegou a classificar o atleta para competições a nível mundial. Acostumado a fazer os saltos de paraquedas na Pedra da Gávea, Jorge não teve a mesma sorte na manhã desta quarta-feira. O corpo de bombeiros foi acionado pouco depois das 7 horas e, às 9, o corpo dele foi encontrado sem vida no meio da mata. Amigos usaram os vídeos publicados nas redes para se despedirem de Spanner. Partiu fazendo o que mais amava e bem nos braços da sua maior paixão, Pedra da Gávea. Com certeza você viveu como sempre quis, sem hesitar em nada. O base jump é considerado um esporte de alto risco, onde o atleta utiliza locais inusitados, como montanhas, pontes ou prédios, para realizar os saltos, feitos com paraquedas leve e sem a presença de equipamento reserva. Jorge Spanner foi enterrado na tarde de hoje no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na zona oeste da cidade. Muito obrigado. Obrigado.